Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A procura pelo transporte aéreo aumentou nas duas últimas décadas e para manter a qualidade dos serviços nos aeroportos brasileiros, o governo federal optou pela concessão de alguns dos principais terminais. Assim, foi possível manter a melhoria da infraestrutura aeroportuária e modernizar os espaços. Um dos terminais concedidos é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, o segundo mais pontual do mundo em 2016. É o que mostra o levantamento de uma empresa britânica divulgado neste mês. Quando o painel do aeroporto está assim é uma alegria só, nenhum atraso. Bom para a Vera Lúcia, que chegou mais cedo para não ter risco de perder a ida para as praias de Florianópolis. Sempre saio no horário correto e eu sempre chego duas horas antes, como é o correto pedido, né? Para chegar sempre duas horas antes. Já a Meire vive entre Salvador e São Paulo. Voos pontuais dão alívio para a viagem. Sempre pontual, como aqui em Salvador, sempre pontual mesmo. Ao menos uma vez por ano, a Ana Clara faz o trecho Uberlândia-Guarulhos para aproveitar a vida cultural da capital paulistana. O aeroporto sempre me atendeu muito bem. Os voos são pontuais, nunca tive problema com atrasos. O aeroporto de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo no ano passado, segundo estudo de uma empresa britânica. Subiu uma posição em relação a 2015, quando ocupava o terceiro lugar. Além de Guarulhos, os outros dez terminais do país também estão na lista de pontualidade. Na categoria de 10 a 20 milhões de passageiros por ano, Brasília, Congonhas, em São Paulo e Galeão, no Rio de Janeiro. Já os aeroportos de Confins, em Minas Gerais e Santos Dumont, no Rio, estão na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros por ano. E entre aqueles que atendem entre 2 milhões e 500 mil a 5 milhões de pessoas, ficam os terminais de Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante cerimônia em esteio no Rio Grande do Sul. São 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados. 60% dos veículos são novos. Para o Rio Grande do Sul, são 61 ambulâncias para 61 municípios, incluindo a capital, Porto Alegre, e a cidade de Esteio, na região metropolitana, onde o presidente Michel Temer fez as entregas. Claro que um veículo novo acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até 5 anos. O SAMU funciona 24 horas e 7 dias por semana. Algumas vezes, quando são acionadas pelo número 192, as equipes socorrem pessoas que sofreram acidentes em vias públicas e estão entre a vida e a morte. É por isso que rapidez e precisão fazem parte da rotina do SAMU. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos. Além de casos clínicos, traumáticos e cirúrgicos, grávidas em trabalho de parto também são atendidas. O SAMU está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios, cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto dos gastos públicos. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento, pois contra o argumento eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto dos gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Já em relação a outras reformas, Michel Temer defendeu as mudanças propostas para a Previdência Social e anunciou que o sistema de impostos é o próximo passo do governo. Outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário, de modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do Pacto Federativo, de uma maneira que a todo momento, Estado e Município, não tenham que comparecer na União de pires na mão para pedir recursos. E no seu discurso em Esteio, Rio Grande do Sul, durante a entrega dessas ambulâncias, o presidente Michel Temer falou sobre a queda da inflação em quatro pontos durante os seis primeiros meses de governo. Para ele, inflação em queda pode gerar redução de juros e incentivar a produção no país. Quando nós chegamos no governo, a inflação prevista era de 10,70. Nós estamos entregando o ano passado com 6,70. Portanto, baixamos quatro pontos na inflação em seis meses. Portanto, a inflação foi controlada, os juros começaram a cair, e é claro que eu não quero dar palpite nessa área, que é uma área muito delicada, mas certa e seguramente com a inflação caindo, naturalmente os juros irão caindo. E os juros caindo, pouco a pouco, responsavelmente, e não irresponsavelmente, mas caindo responsavelmente, vai incentivar a produção e os novos investimentos no nosso país. O processo de repovoamento do rio São Francisco com espécies nativas foi um dos destaques da festa de Bom Jesus em Alagoas. O evento foi neste domingo. Nesse domingo, a população de Penedo, em Alagoas, participou do peixamento da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba durante a festa de Bom Jesus dos Navegantes. Durante o peixamento, espécies nativas de peixes da bacia hidrográfica do Velho Chico que estavam desaparecidas, como a Matrinchã e a Curimatã Pioa, foram recolocadas nas águas para voltar a povoar o rio. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto